Nós precisamos mobilizar toda a sociedade brasileira. Mais de dois terços dos criadores de mosquitos estão dentro das residências, estão em casas abandonadas, estão em logradouros públicos, não logradouros públicos, estão em terrenos baldios, fechados. Então é preciso que haja essa mobilização de toda a sociedade para que a gente possa vencer esse mosquito. A nossa confiança, a nossa esperança é que nós temos inúmeros exemplos, incontáveis exemplos espalhados pelo Brasil, de municípios que conseguiram controlar o mosquito. Todos os exemplos que nós temos é que houve uma participação maciça da sociedade. Então essa é a fórmula para vencer essa batalha. Poder público e sociedade, unidos, todos com a mesma causa, fazendo um trabalho sistemático, permanente, continuado, ininterrupto. O que é que nós estamos preconizando? Tire 15 minutos por semana, num dia determinado, que nós estamos recomendando, sábado da faxina, para fazer uma vistoria na sua casa, eliminar todos os criadores de mosquitos, que nós seremos vitoriosos nessa luta.